Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bom pessoal, bem vindos ao canal e nessa vídeo aula aqui eu vou estar fazendo um pouquinho diferente que eu vou estar respondendo uma dúvida aqui dos comentários do Sidney Hermida que ele tem uma dúvida aqui bem pertinente que pode ser a dúvida de muitos de vocês aí tá pessoal, aqui deixa eu estar lendo aqui amigo boa noite, porque quando utilizo a opção up e down para mudar as posições do Mami e clico em salve list, nunca é salvo ela salva no preferências, mas quando entro no Maximus Arcade sempre volta para a configuração padrão aqui a opção up e down que ele está se referindo é justamente do game list tá pessoal, é referente ao Mami tá, o que a gente vai estar fazendo? vamos estar simulando aqui o problema dele para estar resolvendo e vocês já vão tendo uma noção de como que a gente está mexendo aí no game list tá, aparentemente parece uma opção aí um pouquinho um usual, né, sem usuabilidade porém ela se prova ao contrário, tá pessoal eu vou abrir aqui o preferências, tá eu vou configurar um Mami que eu tenho aqui, tá aqui na aba Configuration vindo aqui em Mami, justamente vindo aqui, ó, executável vamos lá, em Arcade Emu Mame e vamos aqui no Mami32 é um dos melhores memes aí que tem para o Maximus Arcade, tá pessoal é, mídias, né, já listou aqui para a gente porém se não tivesse listado era só a gente estar navegando para procurar por essa parte aí de mídias, tá pessoal vamos lá, marquês ok, essa parte aqui abaixo eu vou deixar um pouco aí em Standby porque não é o foco aí, tá da videoaula aqui em Scan, eu vou ligar aqui, ó Force R Scan of Media Folder tá e vamos lá em Display Order e vamos adicionar aqui, ó o Mami, tá pessoal vamos fechar vamos abrir o Front End bom pessoal, o Front End aí já foi carregado vamos aqui então navegar até o Mami vamos entrar lá vamos conferir aqui nós temos aproximadamente 20 runs aí no set para exemplificar, tá Game List aí tudo certinho vamos aqui então em Ctrl P tá pessoal bem rapidamente Ctrl P para abrir as preferências dentro do Front End, tá pessoal ok é Game List, tá vamos lá até essa aba e vamos fazer a modificação aqui básica vamos 1941 vamos jogar essa entrada lá para o final tá 1941 que eu quero que fique dessa maneira vou dar um Save List ele tá confirmando que tá salvando olha lá vamos fechar vamos voltar lá o Front End agora pra gente conferir se deu certo Mami bom pessoal, não deu certo vocês podem conferir que a entrada continua na primeira posição em ordem alfabética toda vez que ela abre mesmo se a gente desmarcar a caixinha ela vai reescanear automaticamente pessoal então a gente, eu só fiz isso daí para exemplificar para chamar atenção para esse problema eu vou dar um Ctrl P novamente bom pessoal a preferência já foi aberta clicando Ctrl P né dentro lá do Front End a gente vai rapidamente aqui então a Game List tá pessoal a gente vai perceber que nós temos duas listas aqui ó dispostas já por padrão isso aí é para ser um pouco mais intuitivo para quem está na parte da configuração porque todas as entradas vão possuir tá pessoal essas duas listagens aqui por default tá eu poderia estar configurando aqui na Favoritos mas eu preferi criar uma nova tá pessoal indo em New dando aqui um nome tá jogos né pode ser agora aqui em jogos aqui ó tá vazio a gente vem em Importar e vamos importar aqui ó é Mami tá sempre essa daqui primeira tá vamos dar um sim olha lá a listagem tá da aba Games ela passou para a aba Jogos se eu apertar para Importar aqui novamente ela vai duplicar para mim aqui essas entradas vai se tornar 40 itens e assim por diante tá pessoal então o que que acontece vocês configurem o emulador configurem aí todas a parte de Screenshots marquee dentro do Maximus Arcade aí por último vocês vão estar mexendo com a parte de listagem porque aqui tem 20 ROMs né para exemplificar mas o Mami trabalha com muito mais do que isso tá pessoal e pode estar sendo bem estressante essa parte aí então agora aqui a gente vai configurar eu vou estar aí nessa primeira ROM aqui jogando ela para baixo e a 4 em 1 aqui para baixo também vamos lá apertando Move to Bottom aí 1941 é Counter Attack vamos supor que eu queira tirar aqui ó essa tag aqui Word eu venho aqui em Modify simplesmente eu tiro aqui vejam aqui o nome da ROM vou dar um OK e na de baixo também eu vou modificar ainda em Modify eu vou colocar aqui ó 4 em 1 Mame ok 4 em 1 Mame é Description aí a parte da ROM o nome de compressão ele pode estar apontando também para um outro jogo por exemplo aqui ó X-Men vs Street Fighter se eu pegar aqui o nome de compressão do X-Men e colocar aqui ele vai estar essa entrada vai estar servindo para essa daqui então é assim que funciona essa parte aqui agora a gente vai vir aqui ó Save List tá pessoal em Sim e vamos jogar essa aba jogos lá para o topo ó clicando em Up aqui e vamos aí em Close vamos esperar recarregar o Frontend vamos aqui clicar em Mame e vamos conferir lá que ela está para a gente nas últimas posições como a gente configurou sendo totalmente funcional porque a parte de ROM de compressão está apontando para a ROM para abrir eu não vou estar abrindo aqui o jogo porque esse Mame aqui não é o intuito da videoaula o intuito da videoaula é mostrar o funcionamento da GameList deixem outras perguntas aí nos comentários se eu puder responder eu vou sempre estar pesquisando por respostas para vocês para a gente estar trocando uma ideia sobre esse Frontend que é nota 10 ele tem os seus problemas é verdade mas às vezes esse tipo de detalhe frustra um pouco a nossa experiência gostou do vídeo pessoal dê o seu like se inscreva no canal divulgue também o nosso canal é esse projeto que eu tenho certeza que tem muito a crescer porque vale muito a pena as multijogos os frontends até a próxima tchau 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 tchau